O efeito desfoque é um recurso essencial para destacar as coisas em nossas fotos e também desfocar outras. E para quem quer tirar uma foto com o fundo desfocado, a maioria dos smartphones já tem essa função que se chama modo retrato, mas fazendo isso a imagem pode ficar com uma qualidade inferior, principalmente se for na câmera frontal. Então desfocar o fundo de uma foto com um app de edição pode ser muito útil para deixar o desfoque bem bonito e personalizado. Com o PixArt você pode escolher vários tipos de desfoque e pode desfocar o fundo automaticamente. No meu antigo vídeo sobre desfocar o fundo das fotos, eu já falei do PixArt, mas as pessoas andam comentando recentemente que a função não está mais no lugar que eu ensinei naquele vídeo. Mas ela está sim, ela só mudou o lugar, mas faz a mesma coisa e melhor ainda. Ela desfoca automaticamente o fundo ou o objeto e o efeito é totalmente gratuito. Quer aprender a aplicar nossas fotos? Então assista esse vídeo aqui até o final. E deixa o like aqui embaixo que ajuda demais o nosso canal a crescer e trazer mais vídeos para facilitar a sua vida com o seu smartphone. Então vamos lá. O aplicativo que vamos usar é um editor de fotos chamado PixArt. É um aplicativo muito conhecido e com possibilidades infinitas de edição. Algumas coisas são pagas, mas o que vamos fazer aqui em nosso tutorial é totalmente gratuito. Então você vai estar ali no seu iPhone ou no seu Android e vai entrar no aplicativo. Daí ele vai perguntar aqui se você quer criar uma conta, mas não precisa. É só clicar em pular. E agora você vai carregar a foto que quer desfocar o fundo. Aí você vai clicar aqui para carregar a foto. Então eu vou escolher a foto que eu separei aqui. Vou escolher essa foto aqui. E pronto. E aqui na edição você pode fazer muitas coisas. Mas agora a gente vai clicar em efeitos. E nessa parte aqui tem vários efeitos especiais. Mas a gente vai querer esse aqui, o Blur, que significa borrão em português. Aqui tem muitos estilos de desfoque. Essa é a vantagem de estar desfocando o fundo pelo PixArt. Porque você sai do básico. E você pode estar escolhendo qualquer um aqui. Mas eu vou escolher o desfoque de movimento, que eu acho que ficaria bacana nessa imagem aqui. Daí desfoca a imagem inteira. E você pergunta, mas não é isso que eu queria. Eu queria desfocar só o fundo. Mas calma, vamos dar um passo de cada vez. Agora que a máscara vai acontecer. O próximo passo vai ser você clicar nessa borracha aqui em cima. Que vai aparecer outras opções. E aqui nessa tela você vai deixar aqui, nesse alto, para fazer o desfoque automaticamente. E o nosso próximo passo, e último passo, vai se dizer para o aplicativo o que você quer desfocar. Que ele vai fazer o trabalho todo para você. Quer ver como? Se eu clicar aqui em rosto, ele vai desfocar só o meu rosto, automaticamente. Isso pode ser usado para desfocar rostos inclusivos que aparecem nessas fotos aí do nada. Mas é bem melhor remover a pessoa inteira, como se ela nunca estivesse vestido naquele momento. Dá para fazer isso no vídeo que eu vou deixar aqui no card. E você também pode clicar para desfocar sua roupa e outras coisas aqui. Mas o que a gente quer mesmo é esse último da lista, que é fundo. Clicando em fundo, ele remove o fundo inteiro da foto, dando um destaque muito bacana no personagem principal da foto. Que sou eu. É nessa foto aí que eu removi o fundo daquele alôgo aqui no meu canal. Tem vídeo também sobre como remover o fundo da foto aqui no card. Depois de fazer isso, você dá ok em tudo e clica aqui para exportar sua imagem para a galeria. E pronto, agora é só compartilhar sua foto, que ela ficou super legal. Gostou? Então deixa o like aqui embaixo para eu saber. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo sobre edição de fotos, edição de vídeos e muito mais. E se você quiser conhecer mais apps como esse, tem nos cards aqui, nas telas finais de vídeos parecidas. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma